Música A gente chegou, teve aquela torcida, aquela recepção que sempre tem, né? A galera muito hypada pro jogo, a gente também tava. E tava todo mundo muito confiante, porque a nossa semana de treino tinha sido boa, os nossos resultados recentes em treinos contra a Naudia eram positivos também. E a gente chegou na R&1, conversou um pouco sobre o draft, o que a gente queria fazer nesse primeiro jogo. Vamos não ser rápidos, ok? Como sempre dizemos. E vamos ter fã. É isso. Nós não precisamos ter muita atenção, ok? Vamos falar. E a gente conseguiu executar bem o que a gente queria mesmo. Era um jogo que tava totalmente nas nossas mãos. E quando você perde um jogo assim, acaba sendo muito frustrante. Então foi meio que um baque assim, mas a gente conversou numa boa, tentou manter o foco, tentou manter o que a gente tinha treinado pra partida seguinte. Vocês sabem a condição ainda. Pra mim, o kick call é bom, sabe? Tipo, o flip é uma vantagem. E o do, juntos. A gente entrou. A gente entrou bem pro segundo jogo ainda. Eu acho que, mesmo sendo um jogo mais difícil, por questão de alguns picks dele que tinha mais pressão. Pra mim, o segundo jogo tava mais difícil do que o primeiro em relação ao draft, em relação à estrutura. Acabou que a gente não conseguiu vencer também. E aí, a partir do momento que ficou 2x0 pra eles, eu acho que a gente não conseguiu lidar bem com esse resultado, com essa diversidade. A gente acabou mudando tudo pro jogo 3. A gente mudou o lado, mudou as nossas prioridades também. Picks, mudou também o corpo do draft que a gente tava fazendo. Tentou trazer algo diferente, o Kzix ali. E acabou que não deu nada certo, né? Difícil, né? A torcida cobra, a torcida quer muito esse resultado. Sei que os jogadores querem muito também, né? Às vezes a galera cobra de um jeito errado achando que o jogador não quer. Porra é essa, tá ligado? Como que isso aconteceu de novo? Talvez a transmissão não pareça. Talvez ali na hora o pessoal não entenda, mas o que a gente tá sentindo é algo inexplicável. A sensação é tipo... Você se sente um lixo, tá ligado? Hoje deve ser... Pelo menos você deve voltar ao vídeo. Nós vamos aprender. Não tem o mesmo erro. Aí vai ser apenas o nosso jogo. Não vamos perder nosso standard. Ok? Acho que nessa série foi importante pra gente dar uma acordada. Mostrou que a gente tinha bastante falha ainda. Que a gente precisava melhorar muito se a gente quisesse ser campeão. Eu quero falar com você. Vamos lá. Eu fiquei pensando bastante depois da série contra a Loud. E eu senti que aquele era o momento. A gente não pode mais esperar. A gente não pode deixar acabar o split e depois falar. Então eu senti que era o momento da gente apontar o dedo mesmo. E tipo, todo mundo buscar a mesma coisa. Para mim, eu sinto que você não confia em sua equipe. Eu sinto que você colocou muito pressão em você para fazer algo. É o único jeito que você pode fazer. Você deveria confiar todos que você vai no dedo. No momento, eu acho que vocês devem ser a voz, sabe? Porque eu acho que vocês devem ter o dano. Então vocês devem dizer como vai ser a luta. Eu não vou falar sobre draft 2. O terceiro jogo deveria ser o mais importante no jogo. Nós precisamos ganhar. Nós não podemos perder mais. Porque é 2-0. Então eu acho que nós precisamos cuidar. Temos um novo dia. Temos uma nova PEN. Só a torcida que não veio hoje, né? Mas... Está lá dentro. Está lá dentro. Falei as opiniões de vocês no draft, tá? Se você não quer jogar com eles, né? Se você não quer jogar com eles, né? Se você não quer jogar com eles, né? Então... Como teve? A gente está buscando agora também, sabe? Dar um pouco mais de voz para os jogadores, para que todo mundo esteja sempre na mesma página, quanto ao draft também. E eu sinto que as players ajudaram muito mais. Se você está confortável no draft, você vai estar confortável no jogo também. Vamos focar hoje em dia. Hoje em dia, galera. Tá bom. Vamos ver tudo. Vamos! No três golpes! Um, dois, três golpes! A Red ganha o terceiro jogo, coloca dois a um no placar. Um jogo onde a PEN tem intro. Incrível o que faz agora a equipe da Red! Vamos manter a confiança, galera. Todos. Nós podemos mudar a nossa mente só por causa dos resultados. Não temos resultados. Esse terceiro jogo, não importa o que. Nós só lembramos que o jogo foi apenas na nossa mão. Ok? Ok? Vamos lá. Todos gostam. Todos gostam. Todos gostam. Não é impossível. Isso vai acontecer. Não é impossível. Porque nós somos apenas melhores. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No três golpes! Um, dois, três golpes! Vamos lá. Vamos levar para o quinto e decidimos o jogo! Vamos! Vai acontecer novos coisas, não novos coisas, ok? Então, se vocês não conheçam a situação, façam. Eu acho que qualquer série que você começa perdendo precisa de um preparo mental, precisa de forças ali internas do time, que é muito difícil. Você passar por uma série dura é difícil, e o time sair vitorioso da série, ele volta mais forte depois, 100%. Essa série é sempre importante para mim, porque nós podemos sentir que nós voltamos no momento ruim da série. E nós podemos confiar nos outros. Muito legal, Kaká! A gente tem que saber retomar porque não dá para só aceitar e deixar o flow do momento levar a gente. A gente tem que estar mais preparado, saber resetar e retomar o controle da situação, que eu acho que foi o que a gente fez contra a Red. Cara, eu penso bastante coisa, na verdade, sobre a situação da Pen, sobre esse confronto com a Laude. É muito difícil falar nesse momento, né, cara? Porque eu acho essa line da Pen uma das melhores que a gente já teve no Brasil, cara. A line é extremamente forte, o time é muito forte, tem uma versatilidade grande para jogar. Quatro finais seguidas, não tem como ignorar o que é a Pen. Então você falar que um time desse é ruim, não tem como, não é ruim. O time é absurdamente bom. Pen contra a Laude, terceiro encontro, uma grande final, é tudo ou nada para o lado da Pen. A gente está num clima que eu acho que a gente não tem outro caminho a não ser confiar um no outro e ir junto. Que falta para a Pen vencer a Laude. Pergunta de milhões, hein? Essa é uma pergunta de milhões, né? O ponto principal que eu consigo ver é realmente trazer algo novo, algo inesperado assim. Com certeza vai ser diferente. Todo mundo quer dar o 100% agora. Sentir que a gente fez tudo o que a gente podia. Um ritmo diferente, um jogo diferente. Pode se tornar a série mais disputada da história que o Brasil já teve. O jogo é jogado e eu acho que a gente espera ver um grande show nessa grande final. Imagina uma série dessa em toda a expectativa que tem se vai para um 2x2. Nossa, não dá nem para imaginar um quinto jogo numa série dessa. E a gente tem que provar diferente. Não tem mais o que falar, não tem mais para onde correr. Você quer ganhar? Cara, eu com certeza nunca quis tanto alguma coisa na minha vida. Eu acho que tu lhe vende de cima da toca.